Médicos de todo o mundo participam em Florianópolis de uma conferência que reúne as novidades da videocirurgia. Menos invasiva, a técnica reduz o tempo de recuperação do paciente e é considerada como o futuro da medicina. O aparelho que coloca uma câmera dentro do paciente é hoje o que torna qualquer tipo de cirurgia menos invasiva. São realizados pequenos portais entre 5 e 10 milímetros, fazendo com que a incisão cirúrgica seja menor. A visualização da cavidade cirúrgica é feita através da tela de monitor de alta definição. É inserido um endoscópio composto de lentes. Essa imagem é capturada pelo endoscópio, levada pela câmera e traduzida na tela do monitor, fazendo com que posteriormente a recuperação do paciente seja muito melhor, muito mais rápida e o retorno às suas atividades muito mais imediato. As novidades da videocirurgia estão em Florianópolis, num evento que reúne o que há de mais moderno no setor. Tanta tecnologia tem trazido à medicina a possibilidade de detalhar o que antes só era visto na chamada cirurgia aberta. Médicos de todo o país e de diversas partes do mundo vieram aqui porque sabem que esse é o futuro da medicina. Hoje eu trato uma hernia sua, eu trato uma úlcera, eu trato um tumor sem abrir, porque eu tenho uma melhor, uma magnificação da imagem, eu te traumatizo menos, eu consigo te levar a fazer a sua atividade elaborativa muito mais rápido, você vai ficar menos tempo internado, vai ter menos chance de infecção hospitalar, ou seja, você tem uma evolução que te permite ter qualidade de vida e qualidade de tratamento com menor trauma. Esse simulador é o xodó do evento. O nome por si só já tem toda a pompa. É chamado de Da Vinci. Ele permite que os profissionais treinem qualquer tipo de cirurgia por vídeo. Na tela é como se o médico enxergasse dentro de um corpo humano de verdade. Nas mãos ele usa os mesmos recursos de uma cirurgia por vídeo e tem que colocar em prática algumas habilidades que depois são avaliadas. São inúmeras habilidades que são testadas e são validadas, ou seja, você ganha notas por essas habilidades e só passa no exercício quando você completar as habilidades todas, ou seja, quando você estiver adequadamente adestrado para poder ir numa situação real desempenhar melhor. O simulador tem sido o mais utilizado no Brasil desde o ano passado e é fundamental para a qualificação de qualquer profissional. Isso é como um performer de violino, como um performer de piano. Não adianta você saber a partitura, conhecer a música. Quanto mais você repetir a música, melhor você vai executá-la. É evolução, né? E esse futuro, pelo visto, já chegou.